Então, hoje é mais um dia de atendimento especializado aqui em Alto Garças, em parceria com o Coréz, e nós trouxemos o atendimento de ultrassom. Estamos esperando hoje que 50 pessoas sejam atendidas, né? Agora, secretário, é sempre importante a gente falar sobre esses atendimentos especializados que acontecem no nosso município, que precisa passar por esse escritório para depois chegar aqui no nosso município, né? Sim, essas pessoas são atendidas, né? Pode ser aqui, no nosso pronto-atendimento, ou no PSF, ou até mesmo no consórcio, em Rondonópolis. E quando solicitado o exame, eles levam até a Secretaria de Saúde, e de lá nós realizamos o agendamento. Hoje acontece o exame de ultrassonografia. Já tem algum outro tipo de especialistas que devem vir para o nosso município, ainda nesse mês que está começando? Sim, nós estamos com a agenda marcada. Falta confirmar no dia 16 de abril, com a ortopedista, doutora Thais, Na semana passada veio o doutor Fortunato, né? Cardiologista. E no dia 9, novamente, o ultrassom vai estar presente no nosso município. Importante a população procurar a Secretaria de Saúde, né? A população aí que tem que realizar esse tipo de exame. Sim, todos aqueles que precisam, né? Que onde é feita a solicitação, pode estar procurando, no período da tarde, das 13h às 18h, para estar levando encaminhamento, né? E assim que possível, será agendado e realizado o exame. Eu quero fazer um pedido também, Luiz, para toda a população, porque nós temos uma fila, uma demanda, né? E nos últimos meses, nós temos deparado com o agendamento, nós marcamos, e as pessoas faltam. Então, nós queremos que tenha um compromisso. Quando agendado, se não puder ir naquele dia, que avise com antecedência, porque outras pessoas precisam também do exame, né? Então, a gente pede para que, quando não seja possível, que avise com hora de antecedência ou um dia anterior.